Você sabe o que é luxar? Você sabe o que é luxar? Sabe o que é luxar? Filma ali! E você acha que luxar? É até grana pra gastar Você não sabe o que é luxar? Vem aqui eu vou te mostrar Filma ali, filma aqui, filma ali Filma aqui, filma ali Isso que é luxar Filma ali, filma aqui, filma ali Filma aqui, filma ali Isso que é luxar